O Encontro Nacional da Missão Adigentes conta com 39 participantes, representando 14 congregações, 8 regionais da CNBB, além das comunidades de vida. Nós estamos, por ocasião do Mês Missionário Extraordinário, tratando especificamente da Missão Adigentes, o significado, o sentido e também o desenvolvimento do conceito e da compreensão da Missão Adigentes ao longo da história e também a nova compreensão da Missão Adigentes a partir dos documentos recentes da Igreja. A maioria dos participantes já esteve na Missão Adigentes e partilham as experiências da Missão Além Fronteiras. A Índia é um país maravilhoso em que você tem 22 línguas oficiais, 7 alfabetos, uma diversidade enorme de religiões, de culturas, de povos. Então, a gente tem um trabalho com os tribais, vilarejos, e aí falam línguas diferentes, até para eles se entenderem é complicado. Então, assim, é uma riqueza muito grande. Os projetos missionários da Igreja do Brasil e das comunidades de vida também são apresentados no encontro. É um momento celebrativo para nós, do Original Sul 3, porque 25 anos é uma vida, e foram mais de 50 missionários que integraram esse projeto. Não só se dá alguma coisa, se partilha com o povo que lá a gente serve, no serviço pastoral, pequenas iniciativas também voltadas para a questão social, da educação ou da saúde, mas no momento que o pessoal volta, volta enriquecido, como a faculdade é feita, eu diria assim, de experiência missionária. Nós enviamos missionários para Guiné-Bissau, uma localidade chamada Tite, e lá trabalhamos com a evangelização no primeiro anúncio, somente 2% são cristãos. O trabalho da evangelização, da educação, da formação dos jovens, das crianças, e o cuidado dos doentes, dos sofredores. O encontro também reflete sobre o incentivo da Igreja do Brasil a projetos fora do país e os principais desafios da missão adjentes. Primeiro, uma grande fé, uma grande fé, uma disposição e uma coragem de colocar a sua vida a serviço da Igreja, a serviço do Reino de Deus. Se não tiver isso, não tem coragem para ir, não tem. E claro, a gente tem que ter a capacidade de despojamento, de renúncia, também a humildade de saber que eu chegando lá, eu nada sei. Eu vou ter que realmente me encarnar, assumir aquela realidade sofrida daquele povo. Andréia Bonatelli para a Rede Vida de Televisão.